Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Projeto ZoomBot, deixa eu deixar minhas ferramentas aqui, eu tô na sequência do episódio passado, tá, não fiz nada, porque eu não tenho tempo, tá, eu preciso, é, preciso de comida, e pra isso eu preciso pescar, por isso que eu fui lá buscar o Franklin pra poder posicionar o meu carro num lugar lá onde vai manter o meu spot de pesca safe, né, eu tenho que, eu preciso disso, tem zumbi aqui em volta? Aparentemente não, né, tá tranquilo, como é que tá minha água? Tá de boa ainda, deixa eu pegar aqui a garrafinha de gasolina, cadê ela, cadê, 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 aqui ó, e dois galãozinhos cheios eu tenho, Perfeito, vambora, tem que ser rápido, já perdi o horário bônus, né, da pesca, ó, vai até as oito, se não, das seis às oito, se eu não me engano, na tarde, e na manhã das quatro da manhã, mas a gente vai pescar a noite inteira, tá, eu preciso pescar porque eu preciso de comida, não tem jeito, Por isso que o objetivo é fazer um spot de pesca seguro, essa é a intenção Tranquilo aqui, deixa eu checar isso aqui primeiro Tem alguma coisa aí? Uma isca de peixe, pode remover a armadilha Deixa eu reabastecer o carro Adicionar a gasolina aqui Já foi? Já foi, me dá minha lança de volta Agora eu tenho que posicionar esse carro numa posição aqui que Que fique safe Eu acho que essa diagonalzinha aqui tá perfeita Vou tentar botar o carro aqui assim, ó Bateu? Tem que ir até bater, aí bateu E aqui na frente Acho que aqui tá bom, ó Vamos testar? Desliga o carro Vai pro assento 2 E desce Eita, bugou Certo, beleza Tá, não dá pra sair por cima E por baixo Ih, dá pra sair por baixo Mas dá pra entrar? Perfeito, não dá pra entrar, ó É isso que eu queria, gente Tá ótimo Vocês viram o tanto de gasolina que faltou só no episódio passado Sacanagem, né? Deixa eu entrar aqui de volta Mudar pro assento 2 Puts, bem no final do horário de... Eita, bugou bonito Aí Deixa eu pôr de volta aqui a armadilha E agora, gente, é só pescar Pescar Lança Manda pra mochila grande Ok E acelera o tempo Qual que é o macetão disso aqui? Né? Qualquer zumbi que aparecer No meu raio aqui em volta aqui Vai fazer com que o jogo fique lento de novo Né? E isso vai permitir que eu tenha tempo de reação Né? Nem todos os zumbis passam por debaixo do carro Então é aí que tá... Eita, pesquei uma meia É aí que tá o grande macete da história Né? É o tempo de reação Não é que você vai estar 100% seguro Né? Mas pelo menos você vai poder reagir Né? Porque jogar nessa velocidade aqui é complicado Eu posso até acelerar aqui na máxima aqui, ó Pra pescar mais rápido ainda Uma da manhã Se você ficar nessa velocidade aqui E o zumbi te pegar desprevenido Não tem tempo de reação Caramba, pesquei duas meias até agora Aí, pesquei um peixe Aí, sete de fome só, pô Tô no horário bônus agora, hein? Seis da manhã Passou já o horário bônus Não pesquei nada Opa! Eita! Vinte, boa! Agora sim Sessenta e dois Vou pescar até 50% de abundância Vai, mano Vai, vai Cinquenta e oito Peguei um bagre, hein? Uma perca Nossa! Sessenta e nove Tá bom, chega Nossa! Olha isso Mano, é história de pescador Apesar que eu já pesquei um peixe Se eu não me engano Acho que o peixe maior que eu já pesquei Tinha 115 De diminuição de fome Deixa eu secar essa armadilha Remover E colocar de volta Mano Deu muito bom Eita, buguei Eita, eita Tá bom Tá vendo? Tinha zumbi perto Agora o que eu preciso? Eita, acabou minha água Eu preciso descansar Eu vou ter que voltar pra casa Vou ter que descansar Não dá pra ficar arriscando, não Eu tenho certeza que eu tenho comida agora Então tá mais tranquilo Nossa, peguei muita comida agora É... Então, né Quer dizer que chegou o momento De ir atrás do gerador Pra manter essas comidas aí Disponente... Ih, tá cheio de zumbi aqui Nossa! Nossa, não esperava por isso Pior que eu tô com sede e com fome Tem muito zumbi aqui Eu vou ter que jogar eles pra dentro do bar O bar vai ter que me salvar de novo Na verdade eu não preciso realmente jogar eles pra dentro do bar Eita, olha o tanto que tem aqui, mano Eu posso jogar eles por fora Mano É muito zumbi pra deixar aqui perto Deixa eu ver o que eu faço aqui É, eu vou correr pra dentro do bar E aí eu vou fazer eles perder o pet fight Vou sair aqui Ai, tem zumbi aqui Eu ia sair por aqui por essa janela Ó, meu fôlego tá zoado já Eu vou dar a volta aqui por fora Não, se eu passar por aqui eles vão me ver pela janela Ah, droga, tem mais um ali em cima Bom, aqui eles não conseguem me ver Um tá vindo atrás de mim Tenho certeza Nossa, a fome tá pesada, hein A fome e a sede Ah, veio todo mundo, mano Olha isso, como é que tá bugado os zumbis Olha isso Nossa, esses últimos updates aí de inteligência dos zumbis Tá embaçado, hein Não tenho fôlego pra correr muito Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar meu último sprint pra Pra despistar eles Tá vendo? Depois de uma pesca tão boa igual essa Nossa, meia nove, bastante, hein Isso aqui é três dias de comida Vou levantar agora e vou dar um sprint Aquele brabão Bora Bora, 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 bora Mais ou menos aqui eles já vão me perder de vista, ó Deixa eu passar pra trás da árvore, ó Tem zumbi aqui Ai, saco Tem goto atrás de mim Mano, não acredito nisso Não acredito nisso Vou ter que levar eles pra dentro da floresta Não vai ter jeito Na manha Isso, vem pra cá, vem pra cá Aí eu vou ter que fazer aquele esquema aqui, ó Certo? E aí é que eles vão me perdendo, ó Passa por aqui Acho que aqui dá pra correr já Acabou meu fôlego Agora eu não consigo nem correr mais Agora não tem jeito Eu preciso realmente descansar Por favor, não tenha zumbi Ai, droga Tem uma ali Mano, não tem jeito Vou ter que perder essa corda Eu ponho outra depois Me seguiram ainda Não, não é possível Tem alguma coisa errada com esse jogo Bom, eu não consigo correr, né Eu vou tentar entrar no Franklin E sair pela outra janela Não consegui Tentar de novo Não consegui de novo Eu não tô acreditando nisso Não é possível Um negócio desse, mano Eu tô incrédulo Que isso tá acontecendo Eu realmente Eu não tenho como despistar eles A não ser que eu pule a cerca Aqui duas vezes, ó Só que aí Tem mais zumbi ali na frente E deve ter zumbi Dentro do bar também Mas pulando a cerca Eu tenho uma vantagem Tem zumbi aqui dentro? Ok Aqui, ó Tá, ele pulou a janela ali Eu vi Passar por aqui Aí eu passo por aqui Acho que tem zumbi aqui fora, né Eu vou dar de frente com o zumbi aqui, ó Ou eles vieram atrás de mim Aqui eu pulo essa cerca, ó Aqui eu pulo E aí eles são obrigados a pular também E eles têm que se esgueirar E aí eu ganho uma vantagem aqui Vou tentar pular aqui de novo Pra eles tentarem me seguir, ó Ah lá Ficou preso lá Cê é louco Tchau Tchau Consegui Ufa Por que que é muito importante eu descansar? Porque eu consigo entrar em combate Tô em pânico Calma aí Aí, dormi Tá tranquilo Fome e sede Eu consigo resolver fácil ali fora Mas eu preciso do descanso Porra, 10h20 da noite é sacanagem, né Sair lá agora Seria burrice Não é nem sacanagem É burrice sair agora Deixa eu largar a mochila Fazer uns exercícios Talvez eu fique sem água Ah não, já tô sem água, né Acelera Aí, gastou tudo Tranquilo Dormir Mano, muita fome Muita sede agora Agora pesou 3h20 da manhã Preciso dormir de novo Preciso dormir de novo Tá bom Gasto o fôlego Ó a sede Nossa, eu nunca fiquei tão perto de morrer Eu acho Desde o episódio Os primeiros episódios lá Beleza 7h20 da manhã Equipa, essa mochila Eu tô com 8 de peso só Deixa eu começar a largar uns pesos aqui A faca, a lança O que mais que eu tenho aqui de peso? Pode largar essa lança também Essas 4 meia Apesar que é a meia não Que eu posso usar elas como Ixi, soltei Posso usar elas como combustível Aí, boa Cadê o machete? Aqui Certo, a chance é alta de ter zumbi descendo aqui, ó Ai, caí Droga Nossa, e tinha zumbi lá mesmo Sai pra lá, bicho feio Olha Tá bom Tô com força de volta pra lutar Nossa, tomei um capote Ainda bem que eu não quebrei nada Pô, mas como é que eu caí ali? Olha a minha vida Abastece essa fogueira aí, Marcelo Você tá de sacanagem comigo Adiciona todas as meias E agora acende Aí, boa Essa água tá contaminada Tem que passar ela pra fogueira Pra o zumbi vindo Beleza Pode vir, tio Toma 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 Ainda bem que eu não quebrei a perna Nem nada, né Senão era GG, hein Tudo certo aqui Vamos botar os bagres pra passar Tem zumbi aqui embaixo, eu vi Nossa Vai, põe passar alguma coisa aí O jogo tá querendo me matar mesmo, hein Vocês perceberam? O bag é grande, hein Olha 9kg Pronto E agora vamos beber água já Deixa eu despejar na garrafa de whisky Que aí eu já bebo água no talo Aí, água resolvida Despejar Na garrafa de whisky vazia Vou ficar com duas garrafas d'água, então E agora eu preciso me alimentar Esse aqui já tá cozido Pode comer Esse aqui também já tá cozido Tá tudo queimando Não, esse aqui tá cozinhando É muito grande Ó, esse aqui também tá bom E o grandão de 50cm 90cm de fome Depois de cozido Aê, boa Certo E esses daqui Pode comer também os dois Perfeito, mano Nossa Panela d'água Tá vazia Tem que levar ela lá pra reabastecer Porra, eu pensei que ia morrer Pensei que ia morrer Essa foi por muito pouco Deixa eu limpar esses zumbis aqui Aproveitar que eu tô cheio de disposição Deixa eu só tomar um analgésico E tomar um calmante Pra resolver isso fácil Fiquei com uma isca Na mão Dá tempo Será de cozinhar ela? Tenho duas Na verdade Tenho uma aqui também E essa música subindo aí? Ah, droga Olha o tanto de zumbi Não me viu Faz filha indiana Acho que daqui eles não escutam não Toma Já tomo um crítico já Pra ficar esperto Vem mais dois Preciso limpar essa área aqui, tá? Não posso ficar deixando Eu ficar acumulando Esse monte de zumbi aqui não Por isso que eu tô Indo pro combate Já já vai quebrar Meu machete Se eu não tomar cuidado Podia até tentar dar mais uns reparos nele Deixa eu ver como é que ele tá 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 Uns 30% de durabilidade E também é muito importante Matar zumbi aqui Que eu preciso de combustível Tranquilo? Tranquilo Só resolver Perfeito Próximo Toma 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 Perfeito Aí tudo isso aqui Vai virar combustível Depois pra Até eu resolver o problema Da eletricidade E tem mais zumbi ali embaixo E até o boiadeiro ali É hora da limpa Cara peladão Toma Toma Ficar de olho no meu machete aqui Ficar bem de olho nele Puxar pra cá Aí Vai pra lá tio Boa Boa Caiu Vou derrubar E matar no pisão Tô com medo de quebrar meu machete Vou tentar fazer uns dois reparos nele Olha Como é 10h20 É um horário que realmente não vale a pena ir lá pescar Mas eu tô descansado É que eu tomei dano da queda mesmo Sorte que eu não quebrei nada Tá O que a gente pode fazer Poderia setar umas armadilhas aqui de passarinho Olha a chuva aí Já que choveu Então Panela grande Colocar item Pode pôr aqui em cima da fogueira mesmo Aí pronto Vamos ver como é que ela tá enchendo aqui A velocidade Olha lá Ela enchendo bem na maninha Eu vou fazer as armadilhas então Eu tenho o barbante Comida eu tenho Tô alimentado Então tá de boa Cadê o barbante Aqui ó Barbante Não pensei que eu ia trabalhar com isso nesse episódio não Mas Já que vem Mas eu não posso gastar o machete aqui né Tem que pegar a faca de caça Subir de volta Rapaz Que sufoco Cai aqui ó Onde eu larguei a faca Cutelo quebrado Eu vou precisar De pegar minhoca também Então aqui ó Garfo de jardinagem E a faca de caça Se eu botar as duas lanças aqui Será que é uma boa ideia? Tá bom Sobrou peso ainda Nunca se sabe né Será que eu posso tentar reparar esse machete aqui? Olha aí a silver tape Acho que tá lá no balcão Tá aqui ó Tem que pegar ela na mão 25% Vamos lá Deu bom Mais uma vez 17% A chance é alta Boa Reparou até 50% Agora Dá pra tentar mais uma vez Mas vai reparar 13% Vamos tentar Boa Aí Show Gastei tudo Silver tape também né Dá pra misturar eles todos? Aí Reunir tudo Pra virar um só Dá pra fazer isso com os fósforos também Pronto 11h40 da manhã Devia largar o peixão aqui né Será que é uma boa ideia? 90% de fome Isso aí levanta defunto Vamos lá Deixa eu descer aqui Deixa eu equipar essa faca de caça Pra gastar ela né E aí eu venho nessas tábuas aqui ó E crio Ué Não tem opção? Ué Cadê o Os gravetos? Não posso criar os gravetos Ué Cadê a opção? Peraí O jogo tá de sacanagem Cadê a opção de criar o O graveto pra fazer a armadilha Deixa eu equipar de volta aqui o machete Estranho Só posso criar a lança e furar a tábua Tá faltando uma opção aqui pô Ah mano O que que tá acontecendo? Não mano Tá faltando uma opção aqui Deixa eu ver aqui na receita Caça Deixa eu pausar aqui né Pra não ficar vacilando Aqui ó Armadilha de graveto Preciso da vara resistente ó Deixa eu ver qual que é a receita Da vara Vara resistente Ah o serrote Pô Não é com a faca mano Nossa Ainda bem que eu olhei na receita né Eu tava me perguntando Por que que ele não ia conseguir Porque não é pra afiar né Marcelo É pra criar pô É pra serrar os gravetos Puxa a serra pra cá Aí garoto Agora sim Aí eu faço isso aqui ó Vem aqui na tábua Criar vara resistente Ela faz oito né Com uma tábua E aí com oito Eu consigo fazer duas armadilhas Vem aqui no menu de criação Opa O que que aconteceu? Apaga esse isqueiro aí mano Aí pronto Agora eu venho aqui no menu de criação Caça E armadilha de graveto Criar dois Mas dá pra criar mais de dois Só que eu preciso de mais graveto né Uma da tarde Vou criar mais dois Mais uma vez Vara resistente E mais duas Quanto sobrou de barbante? É não dá pra fazer mais uma não Droga Tá agora vamos setar essas armadilhas Aonde? Como eu tô pescando lá embaixo Acho que eu vou colocar elas nessa área de vegetação aqui ó Nessa área aqui Aqui ó Armadilha de graveto Demorem Mais uma aqui Mais uma aqui Ó o zumbi tá vindo hein Eu vi se mexendo ali a árvore Mas acho que foi só o vento Mais uma aqui E agora falta o mais importante né Que é a isca Deixa eu pegar Na verdade eu posso pegar a minha minhoca aqui mesmo né Eu tô com a Com a pazinha de jardinagem ó Só clicar com o botão direito aqui Cavar buraco ó E sair pegando minhoca ó Qualquer bloco de terra Você tem chance de pegar uma minhoca Só precisa de quatro Tranquilo Quantas já tem? Só tem uma Só pode ser em bloco de terra tá E onde tem árvore não dá pra Pra criar Deixa eu ver quantas eu tenho agora Só tem uma Boa Também dá pra encontrar minhoca na coleta A minhoca é ótima pra atrair pássaro E essa armadilha é pra pássaro E a vegetação é um ótimo lugar pra encontrar pássaro Quantas eu tenho? Duas só Falta duas Caramba diminuíram a chance de encontrar minhoca? Mais uma aqui Mais uma aqui Quatro minhoca beleza E agora é só clicar com o botão direito E adicionar minhoca em cada um Aí Beleza Perfeito E perfeito Agora aqui Eu preciso me afastar Pelo menos 75 blocos de distância Deixa eu botar o barbante de volta aqui Ah não cabe mais Deixa eu botar no outro porta-mala Aqui o Frank Ele tá zoado o porta-mala né Silver tape E barbante Certo Agora eu tenho que me afastar 75 blocos de distância daqui E Como é que tá minha água? Deixa eu passar essa faca de caça Pra cá Eu tô pesado Dá pra comer um quarto do peixe aqui Fresco e cozido Perfeito Pesado hein Pesado porque eu não filetei ele Beleza Bem alimentado Passo pra mochila Será que encheu aqui a panela? Já encheu completamente Coloco aqui Acendo o fogo com fósforo mesmo né Só pra panela Perfeito Nice 3 e meia Beleza Vamos pegar o horário bom de pesca lá Nossa Pior que agora eu fiquei muito cansado né Vou ter que ir pra lá assim mesmo Equipar aqui E vambora Vamos voltar lá pra pesca Bom então galera Eu percebi agora que Eu dei uma pausa pra ir lá pescar Né Fui lá fazer a pescaria E simplesmente esqueci de soltar a pausa de novo Tá Mas ficou gravada aqui A minha lista aqui De pescaria De voltar durante a noite Vocês também não iam conseguir ver nada Porque tava tudo escuro Mas aqui ó O que que eu consegui trazer ó Esses peixes aqui E olha o tamanhozinho dessa criança que eu peguei ó 101 de fome 101 de fome ele mata Não é o maior que eu já peguei Eu já peguei um de 115 se eu não me engano Mas Arregaça hein Na fome tem zumbi lá fora Eu já vi Mas tá ótimo Por esse episódio aqui tá de bom tamanho Finalizar por aqui 11 da manhã A gente se vê no próximo episódio Provavelmente vou atrás do gerador Pra gente resolver esse problema de manter a comida A gente se vê lá Valeu Falou Tchau 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 Tchau